de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso. E agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro, na estância Papilon, às 7 da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoie o JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Apoie o Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados, sob medida para você. Da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. E estoque materiais de construção. Na Capitão Linto Mancini 3565. RCN Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 4 de março. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Imaçu terá que destinar 79 milhões de reais a Três Lagoas. Parque do Pombo é um importante reduto para a fauna do Cerrado. O prazo para declaração do imposto termina em maio. E a resolução prevê regras para bicicletas elétricas e ciclomotores. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Uma ótima semana a todos. Hoje eu trago uma reportagem sobre pessoas que estão se passando pela concessionária Electro para aplicar golpes. Fique atento. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Tá certo, Emerson. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta segunda-feira vamos falar de lixo sendo descartado de forma errada. Pois é, aqui no Novo Oeste. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Israel. Já já toda a nossa equipe. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto também trazendo as informações do setor policial. Seis horas e quarenta e cinco minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira a semana inicia com calor intenso. A sensação térmica pode ultrapassar os quarenta graus na região leste de Mato Grosso do Sul. Ainda há probabilidade de pancadas de chuva. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima poderá chegar a quarenta graus. Em Paranaíba a mínima é de vinte e seis graus e a temperatura máxima de quarenta. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e cinco e máxima de trinta e nove graus. Inocência tem mínima de vinte e dois e a máxima de trinta e oito. Em água clara a temperatura mínima é de vinte e seis e a máxima deverá ser de trinta e sete graus. É, tá aí a previsão então para esta segunda-feira de calorão aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul, viu gente? Muito calor, podemos ter aí pancadas de chuvas registradas aqui no nosso estado. Ontem, por exemplo, choveu em água clara, né? Choveu em alguns municípios de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas nada. Para esta segunda-feira nós podemos ter pancadas de chuvas isoladas, mas a previsão é de calorão para esta segunda-feira. É, vinte e seis graus nesse momento, né, Fernando Moraes? Vinte e seis graus, olha aí já, às seis e quarenta e seis da manhã, é, vinte e seis graus, tem previsão de chuva de um por cento, gente, ou seja, aquele pinguinho de nada, a umidade relativa do ar neste momento está em setenta e oito por cento e os ventos hoje podem chegar a cinco quilômetros por hora. Então, prepare-se que vai ser mais um dia de muito calor aqui em Três Lagoas. Seis e quarenta e sete, gente, hoje nós começamos um pouquinho atrasado aqui por conta de problemas técnicos, né? Nós estamos com problema de iluminação, energia aqui nos nossos estúdios, por isso que um pouquinho, está um pouquinho escuro para quem está pela TVC e pelas redes sociais, por isso desse atraso justificado para você que todos os dias, né, liga o radinho, a TV às seis e trinta para acompanhar o RCN Notícias. Mas estamos aqui para levar a notícia e a informação para os nossos ouvintes, telespectadores e para os nossos internautas. Já, já o Alfredo Neto chega com as principais informações do setor policial. A gente já começa falando agora de golpe, viu, gente? Atenção aos consumidores da Electro. Uma tentativa de golpe, viu, está sendo aplicada aos clientes através de mensagens pedindo transferência online. Olha só, gente, atenção, você que é consumidor da Electro, fique atento a um novo golpe na praça. Vale lembrar que a companhia não entra em contato com os clientes para fazer solicitação. A gente acompanha mais sobre essa tentativa de golpe, usando o nome da Electro, na reportagem do Emerson William. Amanda optou por receber a conta de energia dela via e-mail. Ela, que é consumidora há anos da Electro, procurou se informar sobre as regras da empresa para evitar cair em um possível golpe. Eu sei que a unidade, ela não manda nenhuma informação para solicitação de Pix para você refazer. Se não causa alguém te mandar mensagens pedindo para que faça transferência via Pix, você já vai reconhecer que é golpe. Com toda certeza que é golpe, que a Electro não manda nenhum tipo de informação a qual você não solicita. No caso, tem um aplicativo, tanto o meio do aplicativo do APP ou via WhatsApp, que é o atendimento ao cliente. Já a dona Neuza quase que cai na tática dos golpistas. Ela conta que já recebeu mensagens no celular por pessoas que alegam trabalhar na companhia, mas que, por medo, decidiu não dar continuidade ao assunto. Eles mandam assim, falando as coisas, eu falo que não sei mexer, eu vou lá e falo, não, só isso, só falo assim que não sei mexer, não sei, falar com a Electro pelo ZAP. De repente apareceu que a Electro no ZAP não era no ZAP, eu recebia pelo e-mail, né, e de repente apareceu que lá no ZAP, meu, eu falei, ah, de certo é a Electro que apoiou, né, que tem meu número, né, tudo, não sei, mas eles não mandavam e eu desconfiei, falei, ixi, eu vou conversar com a Electro, mas não, eu vou lá e vim aqui. Eles falaram assim para mim, né, gente, porque não mandaram mensagem para mim, não. Uma nova modalidade de golpes está sendo aplicada nos consumidores três-lagoenses. Criminosos agora estão enviando faturas de energia através de aplicativos de mensagens aos consumidores, pedindo para que façam transferências via PIX com promessas de descontos. Na hora de pagar, o nome e o CNPJ ou CPF do recebedor aparecem diferentes dos dados cadastrais da companhia Neo Energia Electro, que sempre é um CNPJ. A empresa esclarece que a tática dos golpistas não faz parte das políticas da companhia. Apesar de adotar o pagamento de faturas via PIX, a empresa afirma que não há nenhum tipo de desconto para quem escolhe este meio ou paga antecipadamente. A Electro também não fornece a chave PIX para pagamento, que é enviado apenas através de QR Code. O cliente pode copiar o selo e colar no aplicativo do banco. As faturas também não são enviadas de forma espontânea ao consumidor via aplicativo de mensagens, sem que haja uma solicitação. O cliente que optar por receber a conta online deve solicitar o recebimento via e-mail presencialmente nas agências ou pelo canal oficial de atendimento, através do número DDD 19-21-22-1696. O representante institucional da companhia, André Fernandes, orienta os consumidores a buscarem a própria Electro em caso de dúvidas para não caírem em golpes. Sempre consulte o site oficial da nossa empresa, neoenergia.com, ou ainda pelo WhatsApp 19-21-22-1696, ou ainda pela central de relacionamento fone 0800-701-0102. Olha gente, tá aí então, olha, tentativa de golpe, né, usando o nome da Electro. Fique atento, os consumidores, viu gente, se vocês receberem mensagens, boleto falso, não sai pagando, tá com dúvida, vai lá no escritório da Electro e tire todas as dúvidas para vocês não caírem em golpes, sem contar que eles estão até enviando conta falsa aí para as residências. Então, fique atento às contas que vocês vão pagar. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo mais notícias para a gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente já começa falando de briga entre homens. Um homem, ele deu entrada na UPA após levar uma facada doenteado durante uma briga, Alfredo. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernanda e a todos que nos acompanham. Briga essa que ocorreu após ambos terem ingerido bebidas alcoólicas e a vítima de trinta e quatro anos brigar com a esposa e o enteado de trinta entrar no meio da briga e tomar as dores por conta da mãe. O caso aconteceu no bairro Nova Americana quando o homem de trinta e quatro anos teria discutido com a esposa e durante essa discussão o enteado, um homem de trinta anos, teria entrado no meio da briga para defender a mãe e durante essa discussão aí acabou golpeando o homem de trinta e quatro anos por duas vezes. Um golpe de faca na nuca e o outro na cabeça. A vítima chamou o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local e socorreu essa vítima para a UPA, a unidade de pronto atendimento. No local, como os cortes teriam sido superficiais, foi feito apenas o curativo e a polícia militar foi chamada. A Força Tástica foi até o local, aonde coletou as informações com essa vítima de trinta e quatro anos e a vítima foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comentário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência por lesão corporal por arma branca. E o final de semana, Ana, teve bastante casos assim, aonde depois de bebedeiras ou ingestão de bebidas alcoólicas, acabaram aí as partes se envolvendo em discussão. Mas o que chamou foi a atenção da violência doméstica, aonde tivemos bastante casos de registros e chamados da polícia militar para atender os casos. Em um deles, no bairro Jardim Roriz, uma das vítimas teve a casa invadida pelo ex-namorado, que não compreende o termo do relacionamento, invadiu o local, arrombou a porta e fugiu assim que a polícia foi chamada. O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. E hoje, de madrugada, um caso foi registrado já no bairro Paranapungá, aonde outro caso de violência doméstica, aonde um cidadão com várias passagens na polícia acabou indo até a casa da ex-companheira, registrou aí um boletim de ocorrência por ameaça. No momento que a polícia chegou, Ana, o cidadão havia se evadido, teria ido à casa da mulher, agredido a mulher e percebido que a polícia estava a caminho, fugiu do local. Mas os policiais militares fizeram rondas pelo bairro, conseguiu localizar o homem nas imediações e o cidadão foi preso em flagrante por lesão corporal, caso aí registrado como violência doméstica. Alfredo, mas além dessas brigas, infelizmente, nós tivemos também mais um acidente de trânsito, desta vez envolvendo uma bicicleta elétrica que foi atingida por um carro e o homem sofreu fratura no rosto. Isso mesmo, Ana. No sábado tivemos o registro de bastante acidentes. Esse acidente a qual você se refere aconteceu ali no bairro Santos Dumont, na rua Joaquim Martins, cruzamento com a José Carlos de Queiroz, aonde um homem que estava em uma bicicleta elétrica de 40 anos acabou sendo atingido por um carro que era dirigido por um homem de 39 anos. Homem esse que não teria visto o pare, acabou atravessando com o veículo, coletando esse ciclista que acabou sendo jogado a praticamente 10 metros de distância e sofrendo várias lesões. Durante essa colisão, o ciclista acabou batendo com o rosto contra o parabrisa do veículo, sofrendo fratura no rosto. SAMU, corpo de bombeiros e polícia militar foram até o local. Para os policiais, a vítima de 40 anos não conseguia contar por conta das lesões, estar bastante agitado e foi socorrida para o hospital auxiliadora para ser atendido. Já o motorista do carro contou para os militares que seguia da rua Yamaguti-Canquite, sentido Clodoaldo Garcia, aonde essa rua é preferencial. Todas as ruas que cruzam com essa são pare. Essa rua é preferencial para quem está indo no sentido Clodoaldo Garcia. Mas nesse cruzamento com a Joaquim Margins existe um pare. E logo em seguida volta a ser preferencial de novo. O que teria causado ali uma certa perda de orientação para esse motorista que não teria percebido que justamente aquela rua seria um pare e acabou atropelando esse ciclista que teria entrado na frente dele e ele não ter prestado atenção. O mesmo pressão e esclarecimento foi liberado. O caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Enquanto a gente... Eu estava lá acompanhando, Ana, muitos moradores estavam ali revoltados por conta de ser aquela única rua se tornando preferencial e muitos motoristas acabam se perdendo e o risco de acidente e registro de acidentes naquela rua é bastante alto e segundo os mesmos é um caso que precisa ser estudado pelas autoridades por conta do perigo que se tornou aquela mudança de preferencial naquele cruzamento. Cruzamento esse que já houve fatalidade só que na Joaquim Martins com a Irmãos Kamesh onde o motociclista acabou perdendo a vida após atravessar a preferencial bater em um ônibus e acabar sendo atropelado por esse veículo. Ainda, Ana, tivemos outros acidentes. Um deles, uma mulher, acabou sofrendo uma queda de motocicleta na rotatória da BR-262 que dá acesso ao posto fiscal de Jupiá. Mulher essa que foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o hospital auxiliadora com ferimentos leves e ainda tivemos também no final da noite aonde uma mulher e o marido que estavam em uma motocicleta acabaram sofrendo um acidente na rotatória da BR-158 para o bairro Jardim Montanini aonde a motociclista acabou sendo socorrida em estado grave pelo corpo de bombeiros levada para o hospital auxiliadora enquanto o masculino não teve ferimentos graves ficou no local recusou atendimento a remoção para alguma unidade hospitalar e acompanhou o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que registrou o boletim de ocorrência no mesmo horário o corpo de bombeiros ainda atendeu a um incêndio a um caminhão na BR-262 próximo ao distrito de Arapuáana tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação muitos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas não só no perímetro urbano mas nas nossas rodovias e aqui na cidade o perigo envolvendo essas bicicletas elétricas por falar em bicicleta elétrica o Departamento Nacional de Trânsito Contran divulgou uma resolução que esclarece as regras para o uso de bicicletas elétricas e ciclomotores do que pode e do que não pode a reportagem é do Sidney Cardoso eles são modernos práticos e econômicos as bicicletas elétricas e os ciclomotores se popularizaram em Três Lagoas a estudante de direito Lana Luisa tem carteira de habilitação mas usa uma bicicleta elétrica para ir ao trabalho e também para a faculdade ela observa que muitos acidentes acontecem devido as pessoas não seguirem as regras de trânsito eu acho que é uma velocidade que as pessoas podem alcançar sem CNH e aí acaba que as pessoas usam de qualquer jeito por isso que tem tanto acidente de bicicleta elétrica e aí as pessoas que estão de fora também não sabem uma forma como lidar com essas bicicletas elétricas porque não pode andar no meio da rua mas aí se você anda no canto já é mais perigoso quando tem ciclofaixa é muito melhor só que quase não tem né quase não tem aí tem que andar no canto aí às vezes já aconteceu agora os condutores devem se adaptar às novas regras estabelecidas pelo Departamento Nacional de Trânsito o CONTRAN conforme uma resolução que esclarece a diferença e obrigatoriedade no uso desses tipos de veículos a bicicleta elétrica possui até mil watts de potência e pode chegar até 32 km por hora é recomendado o uso de capacete de ciclista luvas e óculos de proteção e podem circular no mesmo lugar que a bicicleta convencional e na ciclovia e na ciclofaixa quando não houver nos bordos da pista no mesmo sentido de circulação dos demais veículos já o ciclomotor mais conhecido como o Cinquentinha possui até 4 mil watts de potência e pode chegar até 50 km por hora é obrigatório o condutor ter carteira nacional de habilitação a CNH ou autorização para conduzir ciclomotor a ACC e é recomendado o uso de capacete de motocicleta e circular na via pública há também outros tipos de equipamentos que são considerados ciclomotores como patinetes e monociclos eles possuem até mil watts de potência e podem chegar até 32 km por hora não é obrigatório ter CNH ou ACC mas é recomendado o uso de material de segurança a regulamentação e fiscalização de circulação de bicicletas elétricas e ciclomotores é de responsabilidade do município como explica a gestora de atividade de trânsito do DETRAN Eliane Coelho e poder ou não andar na ciclovia depende de regulamentação municipal então cabe a cada prefeitura definir se pode se não pode até que velocidade que ele pode andar já os cicloelétricos eles devem seguir as normas dos ciclomotores então ele deve andar nas pistas na pista de rolamento do lado direito da pista não pode andar em vias onde são permitidos mais de 50 km por hora dados do pilotor de trânsito da Polícia Militar apontam que nos dois primeiros meses do ano foram registrados seis acidentes com bicicletas elétricas em Três Lagoas já no ano passado ocorreram 71 a quantidade de acidentes envolvendo ciclomotores também é alta e já somam 80 ocorrências em 2024 a regulamentação e fiscalização do uso desses veículos em Três Lagoas pode ajudar a diminuir o número de acidentes e tornar a circulação dos condutores mais segura a bicicleta elétrica que chegou na cidade para ajudar e facilitar a vida do povo Três Lagoas mas por causa dessa bicicleta também acontece muito acidente porque não tem regulamentação eles andam junto com os carros com os motos e não é todo mundo que sabe pilotar direto é por isso que quem não tem essa direção defensiva que não tem essa visão difusa acaba de acontecer muito acidente aqui mesmo na cidade em Três Lagoas o departamento de trânsito elabora um plano municipal de regulamentação para o uso desses veículos e o CONTRAN estipulou até dezembro de 2025 que para as cinquentinhas devem ser providenciados o certificado de adequação à legislação de trânsito o CATE e o código específico de marca modelo e versão é tá aí né gente então as regras do CONTRAN para se conduzir as bicicletas elétricas e ciclomotores as pessoas precisam cumprir regras gente infelizmente tem muita gente que não tem noção nenhuma de trânsito né das leis de trânsito e andam normalmente com essas bicicletas elétricas agora em a pouco o Alfredo falou de um acidente de trânsito neste final de semana envolvendo bicicleta elétrica são muitos acidentes alguns acabam nem registrando boletim de ocorrências tem muitas bicicletas elétricas na cidade a gente sabe da importância deste meio de locomoção para muitas pessoas é um meio de locomoção mais barato né muita gente às vezes não tem condições de comprar uma moto um carro enfim e é importante para as pessoas se locomoverem para o trabalho enfim para o dia a dia só que é importante também as pessoas terem cuidado atenção obedecer as leis de trânsito parar onde está escrito pare né saber fazer a conversão certinho não ir entrando na frente dos condutores dos demais veículos de qualquer jeito tem que obedecer as leis de trânsito também não é porque muitas vezes não tem necessidade de ter habilitação que a pessoa pode sair por aí dirigindo de qualquer jeito o mesmo é válido para a bicicleta normal todos tem que respeitar as leis de trânsito inclusive os pedestres os pedestres também então o trânsito é feito por várias pessoas e todos tem que respeitar e a gente infelizmente vê muita imprudência ainda no trânsito de Três Lagoas e envolvendo essas bicicletas elétricas você inclusive pode participar com a gente pode comentar sobre este assunto sobre outros assuntos que estamos abordando o que você acha dessas bicicletas elétricas em Três Lagoas participe com a gente 3509-7500 3509-7500 é o WhatsApp da Cultura e da TVC tem o Facebook também por onde você pode acompanhar o RCN Notícias e ao mesmo tempo comentar os assuntos que estamos abordando fique à vontade para interagir com a gente nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formeline Móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em Três Lagoas e estoque materiais de construção na Capitão Linto Mancini 3565 RCN Notícias Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados a Formeline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes Formeline Móveis Planejados sob medida especialmente para você agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e móveis quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente agora são sete horas e oito minutos sete e oito bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC canal 13.1 pelas redes sociais ou através da cultura FM nosso muito obrigada pela tua audiência fique à vontade para interagir com a gente tem o 3509-7500 é o WhatsApp da cultura e da TVC inclusive para você participar das nossas promoções daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o IPTU sobre a promoção para você ganhar uma casa novinha para concorrer participar do sorteio e daqui a pouquinho a gente vai falar das nossas promoções que vocês ficam sabendo inclusive através do 3509-7500 eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas muito obrigada Edneia Vieira pela audiência quem mais está aqui comigo Luiz Henrique já mandou recadinho para a gente o Ari Costa muito obrigada Ari o Tenente Cândido lá no Corpo de Bombeiros muito obrigada pela audiência quem mais está interagindo com a gente a Thelma Brum obrigada viu Thelma ela sempre passando por aqui para desejar para a gente um ótimo dia o Vanderlei Duarte também na audiência muito obrigada a todos vocês a Noemi Medeiros bom dia lindona obrigada pela audiência pelo carinho pela sintonia mas olha só o Fernando Moraes tem um recadinho para a gente agora de segurança Fernando Moraes recadinho importante para quem pretende ter a sua casa o seu estabelecimento comercial mais seguro pois Ana Cristina a segurança é tudo e aí você de repente precisa viajar você precisa se ausentar e fica preocupado preocupada ou então você simplesmente sai do seu local de trabalho da sua empresa da sua indústria e vai para casa e quando você chega na sua casa o que acontece você fica preocupado lá com a empresa então despreocupe-se deixe essa preocupação para Multiserve a Multiserve é segurança monitorada e controle de acesso oferece tudo que é de mais moderno em segurança patrimonial monitoramento de alarme com seguro por apenas 140 reais mensais eu costumo dizer que são 140 reais mais baratos que você pode pagar na sua vida porque é o 140 reais do descanso é o 140 reais do sono tranquilo é o 140 reais mais barato do Brasil é segurança e é seguro por apenas 140 reais mensais monitoramento para prevenir acidentes caso ocorram e seguros contra roubo e furto além de danos como por exemplo incêndio que pode acontecer queda de raios que também pode acontecer e de repente torrar todos seus equipamentos e explosões tudo isso por apenas 140 reais é barato demais assistência 24 horas os monitoramentos contam também com entrada assistida se de repente você precisa entrar na sua casa fora de hora está preocupada preocupado o pessoal acompanha você botão de pânico para você acionar é sempre que preciso que necessário está ali com medo barulhão de madrugada aperta o botãozinho de pânico o pessoal chega rapidão até você 0800 510 15 é o telefone com apenas 140 reais você liga agora no 0800 510 15 0800 510 15 e faz um bom negócio com a Multiservice Segurança minha cara Ana Cristina exatamente Fernando Moraes falando ainda em segurança 7 horas e 12 minutos 7 e 12 olha só gente a polícia federal aprendeu na tarde de quinta-feira em Brasilândia 133 quilos de cocaína no fundo falso de uma caminhonete gente policiais federais abordaram uma caminhonete na MS 395 próxima entrada do município o motorista não soube dar maiores detalhes sobre o motivo da viagem além de demonstrar extremo desconforto e até mesmo agressividade com os policiais a partir daí foram iniciadas as buscas no interior do veículo e foram localizados três celulares antes a suspeitas aí de possível cometimento de lícito os policiais optaram por conduzir o motorista até a delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas com vistas a realizar buscas minuciosas no carro momento em que o suspeito acabou por admitir que transportava entorpecentes num fundo falso localizado no veículo a droga foi encontrada distribuída em diversos tabletes localizados no estepe e no fundo falso localizado na carroceria da caminhonete o entorpecente os veículos e os três celulares e quatro mil reais em espécie foram apreendidos e o homem autuado em flagrante por tráfico de drogas 713 mas ainda falando sobre a Polícia Federal gente também a Polícia Federal prendeu em flagrante na tarde de sexta-feira agora aqui em Três Lagoas um homem pelo crime de uso de documento falso na ação os policiais federais abordaram o indivíduo quando tentava sacar dinheiro da sua própria conta na Caixa Econômica Federal no entanto a carteira nacional de habilitação que apresentava para o saque era falsa diante da situação o homem foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas para prestar esclarecimentos 7 horas e 14 minutos 7 e 14 a gente fala agora sobre a temporada da pesca profissional e amadora né gente a temporada da pesca profissional e amadora foi liberada em todos os rios de Mato Grosso do Sul o Imaçu que é o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul alerta os pescadores sobre as regras vigentes no Estado como as cotas de pescado e o pesque solte além da necessidade da emissão da carteira de pescador amador a licença ambiental para quem pratica pesca amadora a pesca esteve proibida no Estado desde o dia 5 de novembro do ano passado e é o período de defeso popularmente conhecida como a piracema né quando os cardumes sobem os rios em direção às cabeceiras para desova e reprodução das espécies com qualidade desde 2020 só é permitido ao pescador levar um exemplar de peixes de espécie nativa por exemplo pacu pintado caixara ujaú dentre outros além de 5 exemplares de piranhas dentro das medidas mínimas e máxima se a espécie pescada estiver fora dos tamanhos permitidos deve ser solta imediatamente do local já a pesca do dourado estava proibida até dezembro de 2024 por força da lei estabelecida inclusive um prazo de 5 anos para a captura da espécie a Assembleia Legislativa inclusive gente apreciou uma matéria sobre esse assunto sobre a pesca do dourado e manteve restrita segue proibida a pesca do dourado aqui em Mato Grosso do Sul 7 horas e 16 minutos 7 e 16 a gente fala agora de uma boa notícia para Três Lagoas gente porque o Supremo Tribunal de Justiça o STF concluiu o julgamento de uma ação que garante a Três Lagoas um recurso de compensação ambiental no valor de 79 milhões de reais a sentença ela já foi julgada intransitada ou seja não cabe mais recurso acompanhe a reportagem o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Massu foi condenada a destinar o recurso de compensação ambiental as unidades de conservação localizadas em Três Lagoas ou na aquisição de áreas para a criação de novas unidades nos limites territoriais do município o promotor de justiça do meio ambiente em Três Lagoas Antônio Carlos Garcia de Oliveira autor da ação foi intimado na semana passada sobre o final do julgamento do recurso apresentado pelo Imaçu no STJ que manteve as decisões de primeira e segunda instâncias condenando o Instituto a aplicar o valor da compensação no município impactado pela indústria de celulose no caso Três Lagoas Nós tivemos através de uma decisão aqui da justiça local do Poder Judiciário através da nossa juiz aqui dos registros públicos a doutora Aline na ocasião em 2017 ela entendeu também que era caso de que os recursos financeiros originários das compensações ambientais das fábricas instaladas deveria ser utilizado exclusivamente no município de Três Lagoas Nós na época nós ajuizamos a ação arguindo que nós tínhamos todos os impactos positivos e negativos no município de Três Lagoas impactos diretos indiretos então nós entendemos que era caso sim de aplicação da lei para que nós ficássemos com esses recursos financeiros e esses recursos fossem utilizados dentro da municipalidade então é uma ação inédita para esses efeitos e para a gente é uma satisfação que esses 24 milhões de reais atualizados desde 2017 nós vamos atualizá-lo né e sejam investidos aqui no nosso município Inicialmente o valor era de 24 milhões de reais pagos em compensação ambiental pela empresa Eldorado Brasil ao instituto devido ao projeto de ampliação da fábrica a decisão prevê que os valores sejam pagos com juros e correção totalizando atualmente o montante de 79 milhões de reais que devem ser destinados ao município como forma de compensar os impactos causados pela fábrica o montante tem que ser aplicado exclusivamente em unidades de conservação você pode aplicar em gestão né gestão das unidades né então por exemplo na gestão da unidade cercamento compra de veículo para atendimento compra de um veículo para atendimento animal por exemplo né então esses investimentos podem ser realizados nós temos aqui a unidade de conservação do Parque do Pombo já com praticamente 10 mil hectares e que o município ele fica em dificuldade até para gerenciar né e gerir aquele espaço e esse recurso ele vem da sustentação para que o município de Trelagos possa de uma forma muito mais tranquila fazer esse trabalho ou criar novas unidades viu a gente pode logicamente com recursos financeiros adquirir novas unidades de conservação para proteção das dos nossos animais silvestres para proteção das florestas ainda existentes né e a gente manter um pouquinho essa unidade ambiental de sustentação mínima né para nós Inicialmente foi cogitada a possibilidade deste recurso ser aplicado na conservação das lagoas que dão nome à cidade entretanto a legislação não permite e determina que esses recursos de compensação ambiental sejam aplicados exclusivamente em unidades de conservação nas lagoas infelizmente não mas a cascalheira nós temos unidade de conservação a cascalheira não tenho absoluta certeza Ana mas ela me parece que ela é uma unidade de conservação ela poderia ser investido nela é tá aí né um recurso importante 79 milhões de reais três lagoas vai receber não cabe mais recurso já é definido esse valor vai vir para três lagoas será depositado na conta da justiça e o município tem que ir prestando contas do que é feito com esse montante entretanto conforme o promotor explicou é um recurso que não pode ser investido em qualquer área em apenas nas unidades de conservação hoje nós temos aí o parque do pombo temos aqui a cascaleira né nessas unidades inicialmente se cogitou investir esse valor nas lagoas mas o município não conseguiu transformar essas lagoas em monumento natural em unidade de monumento natural né então a prefeitura pode comprar outras áreas ou pode investir nessas que já existem e por falar inclusive no parque do pombo gente olha a importância desta área pesquisadores do instituto de conservação de animais silvestre ICAS revelaram descobertas surpreendentes sobre a vida selvagem no parque do pombo com o apoio da prefeitura de Três Lagoas por meio da secretaria do meio ambiente com 69 espécies identificadas incluindo mamíferos aves e répteis o parque é um importante reduto para a fauna do cerrado de Mato Grosso do Sul localizado no município de Três Lagoas o parque natural municipal do pombo é um dos maiores remanescentes nativos do cerrado do Mato Grosso do Sul com cerca de 80 mil hectares este santuário ecológico tem como objetivo principal a conservação da fauna e da flora em meio a expansão agrícola desde 2022 o ICAS em colaboração com a secretaria vem realizando o projeto Tatu Canastra esta iniciativa visa estudar e compreender as populações de Tatus Canastra consideradas uma das últimas grandes do cerrado sul matogrossense o fundador do ICAS ele destaca a importância ecológica do Tatu Canastra cujas tocas servem de abrigo para outros animais vertebrados com 85 amardilhas fotográficas em operação os pesquisadores já registraram uma fauna diversificada incluindo espécies ameaçadas como a anta e a queixada além dos Tatus Canastras outras espécies notáveis foram avistadas como a onça parda e o lobo guará o engajamento da comunidade local e das escolas rurais reforça o compromisso com a conservação do parque com seu papel crucial como engenheiro do ecossistema o Tatu Canastra cria micro habitats que beneficiam uma variedade de outras espécies além disso oferece uma oportunidade única para atender e entender na verdade e proteger a biodiversidade do cerrado localizado a 130 quilômetros da região urbana de Três Lagoas o Parque do Pombo é o lar de 127 espécies de ave além de uma diversidade impressionante de anfíbios répteis e mamíferos com uma infraestrutura dedicada à pesquisa e ao acolhimento de visitantes este santuário natural é um exemplo de conservação bem sucedida está aí a importância do Parque do Pombo diante dessa expansão do eucalipto tanta floresta aumentando cada dia mais Mato Grosso do Sul tendo uma expansão no plantio de eucalipto para atender a demanda das unidades de celulose das fábricas de celulose importante ter áreas de preservação é muito fundamental essas áreas para o meio ambiente e o Parque do Pombo é um local que tem vários animais silvestres muito importante para o ecossistema de Mato Grosso do Sul e esse recurso que a gente inclusive acabou de falar aqui que Três Lagoas vai receber de 79 milhões de reais pode ser aplicado no Parque do Pombo como em outras unidades de conservação ambiental 7 horas e 25 minutos 7h25 por falar ainda em meio ambiente olha só gente só que a gente fala agora aqui do perímetro urbano né porque a Prefeitura de Três Lagoas realiza gente neste mês um mutirão de limpeza nos bairros Jardim Carandá Novo Oeste e Orestinho ação que visa amenizar o descarte de lixo é... já foi encerrada aí a reportagem é do Israel Espíndola Lixo descartado de forma errada lixo doméstico móveis velhos tudo jogado em vias públicas de forma errada essa situação de desrespeito com o cidadão é no bairro Novo Oeste em diversas vias públicas encontramos este cenário de abandono total falta de respeito com aquelas que até tentam manter a ordem mas acabam pagando pelos erros alheio como explica o Creone Rodrigues Muito falta de respeito né esse lixo é um mau cheiro uma bagunça lixo esparramado eles jogam cachorro morto tudo quanto é coisa e aí esparramar demais isso aí tinha que ser um negócio mais assim mais organizado né eu acho assim né muita bagunça sim e o morador enfatiza até animais mortos são descartados ao ar livre um risco para a saúde e o incômodo do cheiro forte para os comerciantes que trabalham com alimentação falta de respeito como pontua a comerciante Beatriz que tem uma cantina na região bastante então incomoda sim então semana passada agora não estava um cheiro muito forte aqui porque aqui ó nessa segunda esquina jogaram um cachorro entendeu então estava incomodando né porque o vento vem de lá pra cá né então o cliente não quer sentar aqui comer um salgado a gente também serve almoço com cheiro daquele né então eu acho isso falta de respeito né e é isso o povo não compreende né tipo ele sabe que não pode aqui mesmo tem esse condomínio aqui a lixeira fica ali né a gente vê lixo caindo ele joga entendeu pelo muro tipo isso não é certo sabe ainda de acordo com os moradores essa situação é diária não basta o caminhão do lixo passar fazer o recolhimento que em poucas horas tudo fica daquele jeito nesta semana a prefeitura de três lagoas irá disponibilizar caçambas identificadas para auxiliar a população com o descarte correto de lixo materiais e resíduos nos bairros novo oeste orestinho e jardim carandá o mutirão vai atender o pedido de vários moradores que não suporta mais essa situação o ideal assim né no meu modo de ver da prefeitura seria que eles colocassem caçamba em vez de ter as casinhas porque a caçamba já enche já leva embora a casa fica aí o lixo vai espalhando em tudo eles vão jogando móvel e fica dessa situação que você está vendo ou seja falta de respeito da própria população também é né da população e um pouco também de descaso da prefeitura em relação ao cuidado né que eles jogam móveis jogam tudo eu acho que a forma que eles usam para descartar o lixo é incorreto as caçambas começam a serem colocadas nesta segunda-feira o objetivo da administração municipal é exterminar criadores de vetores da doença relacionadas a árborviroses leishmanioses e escorpiões entre os itens que possam acumular água estão garrafas pneus latas vasos lonas eletrodomésticos antigos assim como materiais orgânicos que podem entrar em decomposição como folhas galhos e madeiras podre ou que sirvam de abrigo para escorpiões como telhas tijolos e outros entulhos tá aí né gente então na verdade segue né essa campanha da prefeitura ela continua nos bairros da cidade pra que as pessoas possam fazer o descarte do lixo nos locais corretos ou seja nas caçambas viu gente é importante que a população participe dessas operações desses mutirões deposite o lixo aí nas caçambas a prefeitura tem disponibilizado várias caçambas pelos bairros da cidade é só que quando a prefeitura acaba recolhe as caçambas o pessoal vai lá joga lixo nas ruas nas vias públicas nos terrenos baldios tem que colaborar gente a limpeza é um dever de todos poder público de cada morador 7h30 vamos ao vivo com ele Israel Espíndola ou Israel Espíndola chega com informações pra gente agora direto da redação aqui da TVC Israel Espíndola bom dia pra você bom dia Ana Cristina bom dia ouvinte da da RCN Notícias televisores pois é vamos fazer um já 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 a gente volta com Israel Espíndola estamos tendo uma interferência no som do Israel daqui a pouquinho o Israel Espíndola chega com informações pra gente Fernanda a gente fala agora da promoção do IPTU porque tem muita gente perguntando mandando recadinho pra gente eu quero que paga minhas contas como que faz olha aqui o recadinho que a gente acabou de receber o pessoal como que eu faço pra ter minhas contas pagas pelo grupo RCN IPTU ou IPVA será que dá tempo ainda das pessoas concorrerem de ter o seu IPTU pago de ter o seu IPVA pago é dá tempo sim viu gente você pode participar com a gente basta você mandar duas palavrinhas para o WhatsApp da Cultura e da TVC que é o 35097500 e você consegue quais são essas duas palavrinhas mágicas pra concorrer Fernando? é Aninha já que tá doendo é IPTUI você vai escrever aí IPTUI e aí você vai concorrer ao pagamento do seu IPTU sorteio agora em março então você que ainda não pagou o IPTU aí dá tempo dá tempo de participar da promoção é só escrever IPTUI e vai mandar aí a foto do seu IPTU já que tá doendo bastante escreve aí capriche no IPTUI com vários US a promoção IPVA IPTUI nós já sorteamos um IPVA no começo do ano agora vamos sortear um IPTU e vale lembrar Ana que são promoções aqui do Grupo Arrecer todas elas através do 35097500 visando dar um alento à nossa população então nós temos várias promoções aqui Ana pensadas e repensadas na nossa população como por exemplo daqui a pouco a gente vai falar da promoção Casa dos Sonhos onde tivemos a nossa primeira gincana temos sorteio de cestas básicas aqui toda sexta-feira na Rádio Cultura enfim são prêmios e promoções pensados exclusivamente na nossa população porque a gente a gente tenta entender Ana as demandas as dores do nosso ouvinte do nosso espectador IPTUI manda aí no WhatsApp 35097500 35097500 estamos esperando você exatamente eu quero agradecer inclusive a audiência dos nossos ouvintes internautas telespectadores interagindo com a gente justamente através do nosso WhatsApp né a Edneia Aparecida inclusive ela diz olha pegou fogo no transformador ontem aqui no Parque São Carlos chamaram a Electro disseram que vinham mais até agora estamos sem energia olha aí lá no Parque São Carlos né gente ontem pegou fogo no transformador segundo a Edneia Aparecida e o pessoal já ligou lá para a Electro e até agora nada do pessoal comparecer e os moradores do Parque São Carlos estão sem energia elétrica olha que situação hein gente atenção Electro dá uma verificada lá no Parque São Carlos porque que os moradores estão sem energia elétrica a Shirley também na audiência já mandou para a gente ela diz olha eu quero pagar o meu IPTUI me chama eu me chamo Sirlene ela acabou de mandar para a gente só foi o Fernando falar ela já mandou para a gente a palavra IPTUI olha só a audiência viu Fernando a pessoal mandando o Edivan também já acabou de mandar para a gente a palavra IPTUI IPVA pessoal quer ter seu IPTUI seu IPVA pago que bacana gente é só mandar a palavra que vocês já estão concorrendo a Shirley a Edneia também já acabou de mandar IPVA para a gente a palavra a Márcia Mota também eu quero agradecer aqui a audiência da Vilma Nery né Vilma obrigada viu minha querida pela tua audiência mandou áudio aqui para a gente a Margarete Lopes também sempre na sintonia e ela diz olha bom dia principalmente essas bicicletas com motor adaptadas no início do jornal agora em pouco nós falamos mostramos uma reportagem a respeito das bicicletas elétricas dessas bicicletas ciclomotores tem toda uma regra viu gente para vocês conduzirem essas bicicletas e a Margarete Lopes diz olha bom dia principalmente essas bicicletas com motor adaptadas a molecada da Vila Piloto está infernizando dia e noite e não respeitando realmente isso tem sido muito comum em Três Lagos as pessoas adaptam motor nessas bicicletas que não tem fazem um barulho infernal e saem infernizando a vida da população pelas ruas da cidade obrigada viu Margarete a Márcia divino pela audiência já já a gente continua lendo mais recadinhos e comentando aqui os assuntos que os nossos internautas estão interagindo com a gente 7h35 vamos agora para a capital para Campo Grande vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassoff que chega com informações para a gente agora direto da CBN Campo Grande bom dia Gerson bom dia para você Ana e para todos aí em Três Lagoas a nossa informação de hoje é na área da educação a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul a UEMES está com inscrições abertas para processo seletivo com uso do histórico escolar do ENEM esse é um processo seletivo aí utilizado pela UEMES que usa então as notas desse histórico escolar do ENEM bom e também o histórico escolar do ensino médio da pessoa tá bom a seleção de candidatos é para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação com ingresso no ano letivo de 2024 então quem não conseguiu passar pelo vestibular ou também pelo ENEM tem então essa modalidade então de processo seletivo com histórico escolar do ensino médio tá de acordo com as suas notas aí bom as inscrições são realizadas exclusivamente pela internet já já esse link vai estar disponível lá no nosso portal RCN67 falando um pouquinho mais ainda sobre esse processo seletivo ele contempla aí candidatos para ingressar com o uso de certificado de conclusão do ensino médio ou para aqueles também que comprovarem a conclusão do mesmo até a data prevista da entrega dos documentos tá a ocupação das vagas é oferecidas para cada curso por meio de dois sistemas de concorrência acesso universal então tem ampla concorrência para esses candidatos e também tem vagas reservadas em seus cursos tá 20% regime de cotas para negros pretos e pardos 10% para cotas de indígenas 10% para residentes em Mato Grosso do Sul e 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais globais do desenvolvimento as vagas para o regime de cotas para negros e indígenas são destinadas exclusivamente para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas só relembrando esse fato aí então é um importante processo seletivo para aquelas vagas de graduação da universidade estadual que acabaram ali sobrando em alguns cursos é importante verificar quais cursos estão disponíveis esse link também para verificação vai estar disponível já já no nosso portal ICN67 também Ana tá certo Gerson muito obrigada pela tua participação um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação sete e trinta e oito agora sete horas e trinta e oito minutos e olha só quanta gente querendo participar da promoção para pagar o IPTU e o IPVA hein Fernando olha é sinal que realmente não está fácil não começar a pagar as contas IPTU e IPVA e o grupo RCN vai te dar aquela forcinha é facinho para você participar só mandar a palavra IPTU e o IPVA para o 3509 7500 automaticamente você já está concorrendo participando tá bom vamos ao intervalinho agora sete e trinta e nove nós vamos a um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta com mais informações daqui a pouquinho nós vamos falar da promoção a casa dos sonhos já já a gente tem mais informações é rapidinho a gente já volta apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas e estoque materiais de construção na capitão Linto Mancini 3565 conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais? ligue para 67 998 74 0029 Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias 7 horas e 41 minutos 7h41 agora Falo de um assunto muito importante para você meu amigo Minha amiga está construindo está reformando está fazendo puxadinho até porque o brasileiro é especialista no puxadinho olha você também pode ter a casa dos seus sonhos com a estoque e materiais de construção isso você vai deixar a sua casa o seu cantinho do seu jeito como é muito simples muito fácil com o estoque completo de materiais de construção e acabamento a estoque e materiais de construção tem tudo o que você precisa para transformar a sua casa em um verdadeiro lar na sua casa dos sonhos a estoque materiais de construção aliás faz parte da promoção casa dos sonhos de repente você meu amigo é que trabalha na construção civil você é pedreiro você é servente você é pintor você já conhece a estoque materiais de construção e você vai sempre na estoque não perde tempo não você pode ganhar a casa dos seus sonhos é só você fazer a sua inscrição na promoção casa dos sonhos vai lá visita a estoque materiais de construção faça o seu cadastro é muito fácil é muito simples compre na estoque materiais de construção vai preencher o seu cupom virtual e vai concorrer a casa dos seus sonhos é estoque materiais de construção junto com a gente construindo com você na capitão linto mancini 3.565 pertinho do cristo eu digo eu repito estoque materiais de construção 7h43 agora 7h43 e atenção microempreendedor assim como acontece com a declaração do imposto de renda da pessoa física também tem prazo para entregar para entrega na receita federal o Israel Espíndola tem as informações para a gente pois é Ana Cristina assim como acontece com a declaração do imposto de renda os microempreendedores também tem que prestar contas e o prazo final é dia 31 de maio sobre este assunto eu vou conversar agora com o consultor técnico do SEBRAE Márcio Orrache o que que acontece com o MEI que não fizer aí a declaração bom aquele que não fizer a declaração ele vai ficar sujeito a multa né para entrega posterior e pode ter o serviço suspenso tá como é que o MEI faz essa declaração e qual que é o canal que ele tem que prestar contas aí com a receita federal ele pode entrar através do portal do MEI né no gov.br e informar lá o valor que ele faturou ou se não ele pode vir também ao SEBRAE que nós realizamos essa declaração de forma gratuita para ele agora Márcio a procura para fazer essa declaração como é que está essa situação aqui em Três Lagoas ainda está um pouco baixa o pessoal espera como bons brasileiros esperam chegar ao final do prazo para fazer mas a gente recomenda que eles já corram atrás porque chega quanto mais perto do limite chega mais o sistema fica congestionado e aí ele fica sujeito a não conseguir entregar dentro do prazo é justamente isso que eu ia perguntar assim como acontece com a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física o MEI também tem que enfrentar esse sistema mais lento e no caso do MEI que não fizer essa declaração você falou dessas situações que ele pode perder existe um teto um limite de valores que ele precisa declarar? Exato o MEI ele já tem um limite de 81 mil que ele pode faturar no ano agora quem se formalizou em 2023 aí esse limite é menor ele é proporcional ao número de meses que ele esteve formalizado durante o ano de 2023 Márcio para a gente finalizar gostaria que você ressaltasse explicasse para quem é MEI a importância e o dever de prestar contas com o leão bom a importância inicial é realmente a multa a questão da multa que ele tem se entrega depois e se por exemplo ele fica durante um dois anos sem entregar aí a receita ela bloqueia o MEI então ele tem que causa todo um transtorno para ele correr atrás depois para regularizar isso aí assim como acontece com a pessoa física ele também pode contar com a ajuda de um contador sim mas no caso do MEI o SEBRAE mesmo dá esse apoio de forma gratuita tá certo muito obrigado pelas informações então tá aí se você é micro empreendedor procure o SEBRAE tire as suas dúvidas e não deixe né para a última hora para fazer a sua declaração porque você pode ter problemas com o leão volto aos estúdios Obrigada Israel 7 horas e 46 minutos 7 e 46 eu quero agradecer aqui a audiência da Selma Carneiro né Selma também comentando sobre a questão das bicicletas elétricas que nós falamos no início do jornal ela diz olha enquanto as pessoas não respeitarem as leis de trânsito vamos continuar registrando acidentes de bicicleta motos carros e até com os pedestres né que são invisíveis aos motoristas verdade viu Selma obrigada pela audiência o Marcel Capiramed também ele diz olha tinha que mudar a obrigatoriedade de parada para as bicicletas elétricas na avenida Capitão Olinto Mancini eles não param nos cruzamentos então os veículos vão ter que parar antes que aconteça mais acidentes obrigada Marcel pela tua participação 7 e 47 a gente fala agora sobre a promoção a casa dos sonhos viu gente porque está todo mundo participando e no sábado de manhã foi movimentado na Lagoa Maior aqui em Três Lagoas a primeira classificatória da promoção a casa dos sonhos reuniu parceiros torcida e os participantes que ficaram a um pé da realização de faturar uma casa mobiliada a reportagem é do Albert Silva o sábado começou bem cedo e animado para quem comprou nas empresas parceiras e acreditou na sorte da conquista da tão sonhada casa dos sonhos o grupo RCN esteve na Lagoa Maior transmitindo ao vivo a classificatória da primeira etapa com a ajuda do público presente e a torcida os classificados tiveram a oportunidade de pegar as chaves e abrir a porta ficando mais próximo de realizar a tão conquista da casa própria o gerente de produtos Fernando Moraes destaca a promoção e o evento que será feito todos os meses a primeira classificatória da promoção casa dos sonhos aqui no ginásio da Lagoa Maior a gente tem muita felicidade em olhar no olho de cada um ver a emoção de cada um sentir a emoção de cada um a partir do momento que coloca a mão na urna retira a chave depois abre essa porta e já confirma a sua presença para outubro no final da nossa promoção então é o primeiro evento e todos os meses a gente vai se encontrar seja aqui no ginásio da Lagoa ou em outro ponto da cidade para essa promoção incrível a maior promoção que o Três Lagoas já viu parceiros da promoção da casa dos sonhos tiveram presentes e torcendo para os seus clientes que foram sorteados para a próxima fase e falaram da parceria de sucesso com o grupo RCN assim que foi nos apresentado o projeto da TVC a gente já apaixonou fechamos aí cliente ouro para ficar juntinho com vocês para participar lembrando que é só ir na rede de Poços Sete Mares lá tem o QR Code todo o material já distribuído pela TVC para que tudo seja muito bem organizado então é só você ir lá apontar a câmera do celular se cadastrar e esperar gente não deixe de participar eu sei que você tem a sorte em suas mãos é uma casa uma casa mobiliada com vários projetos tem teto solar tem energia se não me engano IPTU pago internet maravilhosa é um projeto incrível nós estamos amando estar com vocês para nós é um grande privilégio estar participando dessa promoção sendo que a nossa internet também é grandiosa tanto quanto essa promoção o melhor internet de três lagos e para nós é um privilégio estar participando dessa promoção e o legal que nessa casa já vai ter a internet e a internet dá? da DMS Fibra Óptica é a melhor internet de três lagos então quem contratar quem é privilegiado de ser sorteado na promoção já vai ganhar um ano de internet grátis também para nós o Instituto é muito gratificante poder proporcionar a pessoa realizar um sonho quem não quer uma casa própria não é verdade? e vocês clientes continuem participando vai que chega a sua vez não é mesmo? e esse rostinho aí vocês lembram? é a Maria Helena participante do reality show Essa Ronda é Minha hoje ela é representante da Vitória Gás que é um dos parceiros da promoção é uma experiência incrível foi um prazer estar participando como participante e agora estando lado a lado com o Gás Avenida está sendo maravilhoso tem muita gente interessada ligando querendo QR Code indo lá então a gente fica muito feliz torcemos para que um dos nossos clientes seja o sorteado premiado e que vocês tenham cada vez mais sucesso cara para a gente é maravilhoso estar fazendo essa parceria com essa empresa tão fantástica toda cidade que a gente chega a gente tenta fazer bastante parceiros e vocês foram os parceiros a RCN foi um parceiro muito bacana que a gente conseguiu aqui em Três Lagoas a Lé é uma empresa nova aqui em Três Lagoas porém a gente chegou para ficar mesmo com a intenção de ficar e para revolucionar o sistema de moradia de Três Lagoas e do Brasil agora é aquele momento em que o pré-classificado já tem participante que já está na final já está ali no pezinho para a próxima fase o Renivaldo Alves foi o primeiro a abrir a porta da Casa dos Sonhos a emoção era tanta que não dava para esconder o nervosismo já estava com o pé na chave andando lá na casa como é que foi a emoção lá? é muito muita emoção primeiro que eu fui de início já peguei a chave errada mas assim que o parceiro pegou a outra também errada e acelerou mais ainda como é que o coração fica? fica bem batendo forte está pertinho agora né? está bem próximo a Dona Maria que o diga ela orou muito e as preces foram ouvidas né Dona Maria? orando e pedindo a Deus né? para Deus é uma emoção muito grande a gente fica nervosa fica trêmula mas é uma grande alegria agora já está com o pezinho já na casa se Deus quiser o diretor-geral do grupo RCN Rosário Congro Neto destaca as promoções que o grupo RCN tem feito nos últimos anos quem é que não almeja ter uma casa própria? todos nós né? a gente nasce e cresce na casa dos nossos pais e depois quando se prepara para casar a gente quer ter a nossa casa o nosso canto e essa casa vai ser uma casa bem construída vai ter vai ser toda mobiliada com energia solar enfim ela dentro do que está previsto uma casa aí de aproximadamente 58 metros quadrados ela vai atender as necessidades de uma família pequena que está se iniciando né? e vai ficar livre do aluguel que é um dos fatores que impactam muito a vida do assalariado enfim é o grupo RCN na vanguarda como foi quando lançou o reality show pela primeira vez com o Fiat né? onde quase 11 pessoas ficaram lá dentro depois vieram as motos e assim mensalmente a gente vai fazendo promoção como essa última paga o seu IPTU paga o seu IPVA né? sorteia lá uma importância razoável que ajuda você a pagar uma conta e isso tudo é possível porque os nossos clientes os nossos anunciantes acreditam na força dos nossos órgãos de comunicação que conjugados entre rádio televisão jornal rede social site e tudo mais alavanca a promoção fazendo com que o resultado do anúncio do cliente que quer vender o seu produto alcance o objetivo que é o de incrementar as suas vendas é isso Fernando Moraes e realmente é um sucesso está sendo um sucesso essa promoção e ainda dá tempo das pessoas participarem Fernando como que faz Fernando Moraes para participar? Pois Ana Cristina é só você passar nas empresas participantes da promoção Casa dos Sonhos todas elas estão identificadas com banners com uma comunicação visual da promoção Casa dos Sonhos deixa eu aproveitar Ana e fazer o seguinte falar o nome aqui das pessoas que já estão dentro da promoção Casa dos Sonhos ou seja já giraram a chave abriram a porta e já estão na final da promoção Casa dos Sonhos vale lembrar que todos os meses nós teremos uma dinâmica assim como essa é onde nós vamos sortear ali essas pessoas todas as sextas-feiras nós sorteamos e uma vez por mês nós vamos convidar essas pessoas para irem até o local onde estamos realizando a Gincana da Casa dos Sonhos fala o nome de algumas pessoas aqui que já estão dentro Ana o Luiz Carlos da Silva já está dentro ele foi na Espaço VIP quem mais Luiz Ferreira de Lima ele comprou na Multisoldas também já está na final Carolina Mendes representando a Cassiplast Amarildo Franco Agüero também já está na final representando o depósito de Guias Avenida Ana Clara Santos representando o Qtuts da Tene foi lá comprou no Qtuts da Tene Olga Helena da Morena Mulher Natália Félix Angeli da Chocoplast Isadora Pini do Instituto Visão Solidária Denivaldo Gonçalves comprou na Comercial Mariano são apenas algumas pessoas que já estão dentro da promoção Casa dos Sonhos então se você ainda não comprou nas empresas parceiras dá tempo ainda de passar em uma ou mais empresas Ana e concorrer a essa Casa dos Sonhos eu sempre digo aqui Ana que você de repente está procurando um produto ou um serviço aproveita para comprar nas empresas participantes da promoção Casa dos Sonhos quem mais está dentro Maria Aparecida Pereira a Natália foi ela é cliente ela é cooperada da Cicob Mental Credit Felipe Silva Megatec Valdemir Roberto Baldan da Telas Concórdia Cleice L. Praxedes DMS Fibra Simone Marques Postos Paratini Kei Renivaldo Alves Estoque Matré de Construção Karen Paula Cavalcante Sete Farma Maria Galdino Rede de Postos Sete Mares são apenas algumas pessoas que participaram acreditaram estiveram lá no sábado Ana giraram a chave e já estão na final mas Ana algumas pessoas foram sorteadas mas não compareceram ou seja entregaram a chave dos sonhos na mão de quem lá foi e abriu a porta Ana olha só Fernando Moraes como assim a professora Gedalva Tenório inclusive ela diz olha eu amei essa promoção a casa dos sonhos só sair do aluguel é um grande feito olha que bacana realmente gente deixar de pagar aluguel realizar o sonho ter a casa própria hein a Cleo Mariana diz olha Deus abençoe por essa promoção aliás essas promoções realmente são promoções importantes ajudando as pessoas a sair do aluguel a pagar o seu IPTU a pagar o seu IPVA o grupo RCN acertando em cheio né Fernando com essas promoções é o que você disse né se faz um estudo todo um levantamento do que vai atender a demanda né da população pois é Ana e vale lembrar também que são promoções que visam fomentar o nosso comércio local para que nós tenhamos uma cidade pujante nós precisamos de um comércio pujante então pessoas vêm de todos os cantos do Brasil é se apaixonam por Três Lagoas investem em Três Lagoas outros tantos é dezenas centenas de famílias aqui nasceram aqui investem é começam a sua pequena empresa vão crescendo vão prosperando e nós que trabalhamos aqui em Três Lagoas o nosso é suado salário precisa ser reinvestido em Três Lagoas então é uma maneira de você comprar em Três Lagoas confiar no nosso comércio local acreditar no nosso comércio local fazer essa roda da economia continuar girando aqui em Três Lagoas e concorrer a prêmios especiais na fala do Dr. Rosário ele citou algumas promoções mas eu lembro aqui na Cristina da promoção caminhão de prêmios onde nós entregamos um caminhão de prêmios nós entregamos já um carro um carro zero recentemente então enfim são tantas promoções sem falar no reality que já é a marca carimbada aqui do Grupo RC então promoções para fazer a diferença na vida do Três Lagoense na vida do nosso ouvinte, espectador e também na vida daquele que acredita no nosso comércio local Ana é isso aí bora participar gente já são 7h59 hoje em alguns pontos da cidade né gente estamos sem energia elétrica só com meia fase lá no Parque São Carlos agora em a pouco a moradora disse que queimou o transformador os moradores estão sem energia elétrica numa região do Parque São Carlos aqui no bairro Vila Nova nós inclusive estamos né é com problema de energia elétrica também aqui no trecho da rua né então é importante que a Electro faça o reparo rápido aí para não deixar a população sem energia elétrica 7h59 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você e até lá RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Forme Line Imóveis planejados sob medida para você da terra coroba lá